A ministra dos esportes de Lula, Ana Mosé, disse que jogos eletrônicos não são imprevisíveis, né, como esportes, né, que não podem ser considerados esportes porque não são imprevisíveis, porque eles são programados, e programação não é uma coisa aberta, programação é uma coisa fechada, acontece aquilo que tá dentro de um roteiro, e pra além disso, disse que atletas de esportes, que jogadores profissionais, não treinam, né, o que eles fazem não pode ser considerado treino, o que eles fazem deve ser comparado ao que a Ivete Sangalo faz, é um ensaio, né, pra um show, assim, é de uma imbecilidade e de uma ignorância tremenda, né, eu, eu digo pra vocês, eu aceito o debate se esporte deve ser considerado esporte ou não, se um jogador profissional de Counter Strike, jogador profissional de Dota, ele deve ou não legalmente ser enquadrado como atleta, esse é um debate que eu aceito, porque é um debate que tem seus prós, tem seus contras, e é um debate saudável que deve ser feito, sim, agora, dizer que não é esporte porque não é imprevisível, Meus amigos, até uma partida de dama é imprevisível, imagina uma partida de Counter Strike, imagina uma partida, sei lá, de Call of Duty, Ai, me matei Imagina uma partida de Dota, né, e a gente tá falando, assim, pô, muito mais imprevisível do que o futebol, do que vôlei, né, a ministra é medalhista olímpica de vôlei, né, e não tem muito mais pra acontecer dentro de uma partida de vôlei, do que já tem o time, já tem o número certo de pessoas em cada time, já tem a bola, já tem os pontos, e qual que é a regra em que você faz cada ponto, não tem mais nada muito de imprevisível pra acontecer, não vai vir nenhum dragão voando, ninguém vai começar a soltar fogo, é, não tem mais muito o que acontecer ali, pra além do que aquilo que já tá programado, Imagina uma partida de Dota, tô um gank, né, imagina um cara que tá na fogue, imagina você ser gankado sem ward, isso é absolutamente imprevisível, é, é, é um argumento tão, tão, tão torpe, tão tosco, troglodita, burro, 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 e também tentar diminuir o jogador, o atleta de esporte, falando que ele não treina, ah, ah, não pode ser considerado atleta porque ele não treina, o que ele faz é igual a Ivete Sangalo, mas que comparação esdrúxula? A gente tá falando primeiro, é importante ela entender que a gente tá falando de uma indústria, hoje, relevantíssima, a indústria dos esportes, que movimenta bilhões de reais, e que o Brasil é um dos principais mercados do mundo, não um dos principais mercados da América Latina, um dos principais mercados do mundo, antes de continuar esse vídeo, que eu esqueci de fazer isso no começo, vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso WhatsApp, entrar no nosso Telegram, é, e se inscrever também no Clube MBL, então, a gente tá falando de uma indústria gigantesca, e que não pode ser negligenciada, porque também, a ministra dizer um negócio desse, significa que ela tá falando, bom, eu não considero esporte, então isso não tá na alçada do meu ministério, muito bem, isso tem uma consequência prática, com quem eu, por exemplo, sou autor do Marco Legal dos Games, com qual ministro eu trato sobre o Marco Legal dos Games, se não vai ser com o ministro dos esportes, que tá negando essa competência dela, né, qual vai ser o ministério responsável pra eu negociar a sanção e a aprovação no Senado do Marco Legal dos Games? Eu preciso saber, e a ministra já colocou isso fora da sua própria pasta, pra além disso, o que essa postura do ministério significa em relação à postura do governo pros games? Você teve aí, né, um monte de gamer que fez o L, a maior parte da comunidade não votou, da comunidade gamer não votou no Lula, né, nós sabemos disso, agora, boa parte dessa comunidade votou, apoiou, fez campanha, e agora, né, e o Lula fez lá um tweet dizendo, né, até pedir pro editor resgatar esse tweet aqui, é uma indústria importante, que não é só entretenimento, que é emprego, que é renda e etc e tal, que é verdade, mas que é óbvio que o Lula não tem a sua opinião, que o Lula, imagina, o Lula é um sujeito que fez a carreira dele, né, sendo um sindicalista que fazia condúdio com a ditadura militar e que fazia um colunho com o patrão pra fazer de refém, né, e utilizar como massa de manobra o próprio sindicato e ele levar vantagem pra si, né, é um sujeito, um sindicalista das antigas, né, vocês acham que esse sujeito leva a sério e-sports, e leva a sério games, né, vocês não tem sequer noção do que isso significa. Fez uma jogada populista, e agora, qual que vai ser a postura do governo em relação a isso? Vai ser a mesma postura de tratar quase como se fosse jogo de azar, de sobretaxar, eita, sobretaxar, né, de burocratizar, isso é absolutamente fundamental que a gente saiba pra, inclusive, fazer um enfrentamento dentro da Câmara dos Deputados e garantir que essa, vamos lembrar, né, sempre que vem falar, ah, vem o Kim, não sei o que, fala de videogame, não sei o negócio que não tem importância nenhuma, tá? Primeiro, Sam tem uma visão estratégica, é uma questão até estratégica pro país, essa visão em relação a e-sports, em relação ao desenvolvimento de jogos eletrônicos e de softwares, porque o Brasil tanto tem um potencial pra desenvolver, como hoje já não é nem potencial, hoje já efetivamente é um dos maiores consumidores do mundo, proporcionalmente, eu não tô só falando em números absolutos, em números absolutos também, porque a gente tem uma das maiores, nós somos um dos maiores países do mundo, mas também, proporcionalmente, nós somos um dos maiores mercados consumidores, e essa postura da ministra diminui o mercado, diminui o mercado no sentido de trata o mercado de maneira pejorativa, faz com que menospreza, trata com desprezo o mercado que é de fundamental importância pro Brasil. Então, deixar aqui, assim, meu, mais absoluto repúdio a essa fala ignorante, troglodita, da ministra dos esportes, burro, 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 e dizer que vou continuar trabalhando ativamente pra que, Marco, já tô em contato com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, pra pautar o marco legal dos games do Senado, com, hoje, hoje, o marco legal dos games tá na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, no Senado, né, que o presidente é o senador Otto Lenkart, também tô em contato com esse senador, pra gente aprovar, e vou dialogar com o ministro responsável por essa pasta, por um ministro responsável por esse assunto, depois que for aprovado no Senado, pra que o projeto seja desfuncionado. Então, vou continuar nessa luta, vou continuar nesse trabalho, que é diferente da ministra dos esportes, né, eu sei muito bem, né, da imprevisibilidade dos jogos, da importância dos esportes, e da importância do desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos aqui no Brasil. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Beleza, gente? Um abraço e até mais.